Música Que saudade, que saudade Ai meu mano, não me abraça muito não Que eu tô todo cebida que nem porco não Você vai aceitar isso aqui, minha irmã Você vai aceitar que você de favela maravilhosa, minha irmã Ai, 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 ai Quem vai me mostrar? Se dá Marcelo, Marcelo, que falou que vai levar você pra uma noite romântica Quem disse isso? Não, 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 não Arruma de panaca pra mostrar a cidade pra ela Eu tô fora Marcelo, mas se você não levar ela, quem que vai levar? Quem vai levar, Marcelo, se você não levar? Rapaz, jacaré Você viu, rapaz? As mulheres dando em cima de mim Igual o urubu na carniça É verdade, é uma carniça mesmo, é de verdade Aquelas mulheres são tudo carniça Você tá despeitado, tá despeitado Eu tenho um bom gosto, eu só gosto de mulher bonita Eu tenho certeza, com um dia na minha vida Eu ainda vou encontrar uma princesa que... Obrigado, Padre, Cício É disso que eu precisava Como é que é? É como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade Dessa fruta é como até o caroço Mas essa fruta é uma jaca, né, Didi? Marafalda Olha, até o nome é bonito Marafalda Isso aqui é nome, singelo E você é modelo? Sou estivadora Olha que profissão Até a profissão é delicada, estivadora Profissão delicada, amor Vamos dar uma voltinha Minha estivadora Estivadora Grande carregadora de saco Não sabia que você era tão romântico Didi Ah, e amor? Sabia que... Nenhum homem teve ciúmes de mim antes? É porque não vêem você como eu vejo O que é isso? O que é isso, Camila? Quem tá com ciúmes de quê? Você tá namorando com o Said da novela Eu não tô nem me invocando Isso, Didi Tudo bem que eu te falei que Você só liga pra beleza física Mas aí já é demais É demais É exagero É exagero Meia mulher dessa era bom pra mim Era o suficiente Mas, Didi, ela é muito feia Ela é feia? E pesa dez vezes mais Que pesa dez vezes mais? Olha tu, ô fulana Não tá vendo que o Didi aqui tem dona, não? Vambora, Didi Tá vendo? Eu não sou goleiro, mas pego tudo que é bom Vambora Ai, Didi Adorei o cinema Adorei aquele filme Só não entendi uma coisa É Por que a gente teve que sentar na última fila? Porque é uma comédia Rir melhor quem rir por último Cuidado, ó Sentou, já afrouxou o banco Eu não sei como é que você, tão magrinha assim Quebra tudo que é banco, cadeira Quantos quilos você pesa? Eu Cento e quarenta, Didi Cento e quarenta? Como é que cabe tudo isso aí dentro, menino? Ai, Didi, só você pra me fazer rir assim Nossa Que vista bonita você tem daqui É, croma aqui É, você vê Quanto é difícil, quanto prédio Olha como é bonito, né? Aliás, você sabe o que foi que um é difícil e falou pro outro? Não, o que? Você tem um andar lindo Eu, eu quero confessar uma coisa pra você, Didi Que barulho é esse? Ih, é um helicóptero Ah E tá parado no ar Tá parado? Deve ter faltado gasolina Gostou? Mas como eu ia dizendo Eu nunca beijei um homem antes, Didi Posso confessar a você também Eu nunca beijei um homem, só beijo mulher Você tem muita sorte com as mulheres? A sorte maior foi eu ter conhecido você Bom, falando assim, eu Eu acho que eu tenho que te dar um beijo Então Isso não vai dar certo Depois do mexe, mexe Rala o Jean, rala o Jean Peraí, Didi O que que a gente tá fazendo aqui no seu quarto? É, é, porque o quarto é mais íntimo É um lugar mais aconchegante Aliás, a gente nunca sabe se vai precisar de uma cama ou não, não é? Não disse que a gente ia precisar de uma cama? Eu levanto você Peguei, peguei, peguei O que que você tá fazendo aí com minha irmã sozinha agarrando ela aqui no quarto, hein? Claro, queria que eu agarrasse você Não, amor, não fala assim Não, maninho, o Didi tem uma coisa pra falar com você Eu vou comer uma jaque e vou deixar vocês dois a sós É, não tô gostando nada disso não, viu? O que que você quer falar comigo? Sabe o que que é? É que eu e a sua irmã, a gente tá pretendendo dividir as escovas de dente Fazer uma merchandagem Dividir as solas de sapato Fazer de uma sola de sapato uma só Agora eu entendi, agora eu entendi Você tá querendo é meter a mão na poupança da minha família Não, não, nada disso Eu quero só meter a mão na poupança da sua irmã Meu cunhado Cunhado? Cunhado é sua avó, eu vou enquerlar você Ô, tesouro Vem aqui, amor Tem novidades pra te contar, cuida bem devagar E você está em condições de só ficar devagarzinho Você não pode correr Não pode descer a escada depressa Isso Porque a emoção que eu vou te contar, você nem vai aguentar Acabei de dispensar a Camila pra ficar só com você, amor Ai, fiz muito bem Isso, querida Agora vamos selar o nosso amor Por favor, Estrela Cadente Pois meu amigo Didi voltou ao normal Ai! Alguma coisa me mordeu, mas eu acho que é emoção profunda Eu só queria te dar um amor de mim O bicho, o bicho, o bicho O que é isso, Didi? Você não tá me reconhecendo? Mas assim fantasiada? A sua Marafalda Ah, a Marafalda, Jagaré É, Marafalda Você escolheu, agora suma Isso é coisa que se diz, Didi Foi mal, Marafalda É que eu tô cafuso Ô, Didi, eu penso que é um, agora é outra Existe uma maneira de se tratar mulher que você diz que ama? Mas, olha, eu tava namorando com uma, agora apareceu outra, não tô entendendo? Não tá nada disso, Didi Só tem uma Marafalda Pensa e se enxerga? É a irmã do Quenquen? Que você dizia que amava? Que você dizia que é bonita? Olha, gente, eu não quis discriminar ninguém, não Não, eu quis, eu quis apenas Eu tô querendo saber de uma explicação Por que que era uma e agora era outra Ah, é? Você tá querendo saber de uma explicação, safado? Você beijou minha irmã Você beijou minha irmã Você quis casar com ela, rapaz Peraí, eu beijei a tua irmã? Beijei e eu ainda tô vivo assim? Calma, calma Eu não tô querendo discriminar ninguém Eu vou lá pra dentro acertar as coisas com ela Eu tô arrependido, mas eu não tive culpa não Foi algum bicho que me mordeu Alguma coisa Oi, Marafalda, eu queria explicar uma coisa Explicar o quê, Didi? É que eu achava Que eu queria você como seria se fosse Eu tô cafuso Não preciso explicar nada, não, Didi Eu já entendi tudo o que aconteceu Eu sabia que tinha alguma coisa errada Um homem gosta de mim como eu sou Não é verdade Aí é que tá Eu gostei de ficar com você Quando a gente conhece bem as pessoas É que vejo como realmente elas são de verdade Mas você nunca me viu como eu era de verdade, Didi? Eu vi sim, Marafalda Eu era o único que via como você é de verdade Só eu E ninguém mais Assim Você me deixa sem jeito, Didi Olha, com você eu aprendi Que a gente tem que gostar das pessoas Do jeito que elas são de verdade Não só por dentro, como por fora Didi Você me acha bonita? Olha, eu não acho só bonita Você é linda Tá bom, Didi Mas agora Eu quero ir lá Vamos, te levo Vamos lá, Didi Eu queria que só mais alguém me achasse bonita Só mais alguém, Didi Cara, você tá vendo o que eu tô vendo? Ô, Lombo, que gata, Rick Tô gostando disso Vocês tão falando de mim? É claro que sim, gostosa Porque mulher pra nós tem que ser assim Cheirosa Braços, grossos Sangue bom De preferência, criada na roça A mulherada tá tudo assim Querendo ser modelo Essas coisas magrinhas, assim, magrelinhas A gente não, a gente gosta de mulher Assim que nem você, maravilhosa Jura? Tá aqui a mulher da capa do nosso CD É ela Tchau Tchau, Didi Valeu Cês viram, né? Agora que eu encher meu edadão Levaram minha espessura Não seja por isso, Didi Olha quem tá aqui atrás Tcharam Entra, meninas Tcharam O que que é isso, meu irmão? O que que é isso, meu irmão? Sai embora Sai embora Sai embora Rick Renner Sou da caixa Cuidado Você me parte de desejos E até me deixa sem assunto E toda vez que vai embora Na mesma hora Na mesma hora eu quero ir junto A gente briga, mas se entende E no final dá tudo certo Distância é coisa que machuca E só não dói Se estás por perto Pedaço que faz falta do meu lado Parte que se completa no meu ser Meu doce veneno, meu pecado Sem você eu deixo de viver É muito mais do que um simples caso Porque não tem limites nem medida E a validade do teu prazo Vai durar enquanto eu tiver vida Amor não se encontra como eu Nem por aí jogado igual ao teu Amor demais pra trás a gente tem Se o meu amor é dez O teu é cem Amor assim faz falta qualquer um O nosso amor não é lugar comum Amar assim tão forte ninguém viu Se o meu amor é cem O teu é mim O teu é que vai embora se tem O teu é que vai acabar com o teu é estas O teu é que vai acabar com o teu é que vai acontecer Tchau.